Música O diretor de serviços jurídicos trabalhistas do grupo Oi, vice-presidente de patrimônio do clube de regatas Vasco da Gama, Williams Pereira Jr., foi homenageado no plenário do Palácio Tiradentes. A maior honraria da casa, a medalha Tiradentes, foi entregue pelo deputado Rodrigo Amorim. Eu considero que a medalha Tiradentes, que é a maior comenda do Estado, ela tem que ser conferida àqueles que efetivamente fizeram algo pelo Rio de Janeiro. O William, além de um amigo pessoal, querido, fraterno, temos inúmeros amigos em comum, mas destaca o que ele fez pelo Rio de Janeiro. Profissional dedicado, um homem exemplar, uma carreira jurídica irretocável, mas muito além disso. Ele tem um gesto de altruísmo que, num momento delicado da segurança pública no Rio de Janeiro, ele contribuiu de forma altruísta, voluntária, para ajudar policiais que foram feridos em combate. Ele ajudou muitos batalhões especializados da Polícia Militar, contribuindo para otimizar o trabalho policial militar. Então, por conta de todos esses gestos de filantropia, tudo o que ele construiu em prol do Rio de Janeiro, faz, obviamente, se faz merecedor da medalha Tiradentes. Dou com muito orgulho. Foi a primeira medalha conferida ainda na outra legislatura, foi a primeira medalha do meu mandato. Então, com muito orgulho poder fazer essa entrega num dia festivo. Carioca do bairro de Marechal Hermes, Williams Pereira Jr. morou na Tijuca durante a adolescência, onde estudou no Centenário Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ele é vascaíno e portelense, mas suas maiores paixões são as filhas gêmeas Ana Beatriz e Maria Clara, de 8 anos, que acompanharam atentamente a homenagem. Advogado e pós-graduado em Direito Corporativo, ele está a 19 anos à frente da área trabalhista do Grupo Oi. Williams recebeu diversas comendas e honrarias pelo reconhecimento de seu trabalho acadêmico, voluntário e filantropo, como, por exemplo, as altas honrarias do Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e também do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. O coração generoso e o senso de responsabilidade social foram os pontos destacados pelos componentes da mesa, principalmente pelo emocionante relato do sargento da Polícia Militar, André de Carvalho Maltez, do Batalhão de Operações Especiais, vitimado durante a ação no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, em 2021. Todos os médicos me davam como morto. Passaram-se 22 dias e eu saí do hospital consciente, mas sem andar, sem falar. Eu tive acompanhamento de fono, de fisio, psicóloga, onde eu me via totalmente sem saber o que fazer. O senhor Willis me deu dignidade para continuar e ter uma nova perspectiva de como seria se eu ficasse em miplégico. Agora, se eu falo e se eu ando, se eu dirijo, se eu tenho uma família linda, é por causa da generosidade que o senhor Willis teve comigo. Para mim é uma emoção muito grande ter partido de um amigo, primeiro, que é o deputado Rodrigo Amorim. É uma homenagem que eu entendo que representa não só a mim, mas um grupo de pessoas que trabalham comigo, não só na parte profissional, como na parte filantrópica, na parte de apoio, que a gente faz com algumas instituições, principalmente a Polícia Militar. Então, para mim, é uma honra enorme poder estar representando essas pessoas. Na verdade, eu aqui represento um grupo de pessoas através de uma trajetória construída, mas que essa trajetória não seria o suficiente para uma honraria dessas se você não tivesse um grupo de pessoas ao seu lado e à frente, conduzindo todo esse processo. Então, para mim, é um dia muito especial. Ao final da cerimônia, o homenageado puxou o grito alusivo às camisas negras do Clube de Regatas do Vasco da Gama, que em 1924 deu a primeira resposta histórica contra o racismo no futebol e foi aplaudido por todos, que independente da torcida de futebol, integram o time dos Cidadãos do Bem, liderado pelo homenageado. Atenção, vascaínos! E ao Vasco nada! Então, como é que é, que é, que é? Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco!